A USP decidiu em caráter experimental aceitar a nota do Enem deste ano no vestibular de 2016. A novidade vale para 13,5% do total de vagas. E não são para todos os cursos de graduação, não. Vão ficar de fora, por exemplo, os cursos tradicionais da capital, como Medicina, Engenharia e Administração. Estas vagas vão ser disputadas pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, e não pela FUVEST. No entanto, será possível disputar a mesma vaga pelos dois processos seletivos, o que aumenta as chances de aprovação. O Enem 2015 será nos dias 24 e 25 de outubro. E a primeira fase da FUVEST será no dia 29 de novembro. A tabela completa dos cursos e também das vagas estão no site da USP. E em São José dos Campos, Chico Buarque será o destaque da noite de amanhã no projeto Homenagens. Quem comprar os ingressos hoje paga metade do valor. A cada 15 dias, um artista é homenageado no Teatro Colinas. Nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, o cantor e violonista Fábio Cadori vai fazer uma releitura dos clássicos de um dos mestres da música popular brasileira. Fábio lançou dois álbuns autorais e é conhecido como um grande intérprete da nova MPB. Até hoje, os ingressos custam R$ 25,00. Amanhã, R$ 50,00. Eles podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. Olha, e vão até o dia 30 deste mês as inscrições para o nono concurso de desenho do projeto Rio Vivo. O tema é Com a Água, Meu Futuro Tem Mais Vida. Podem participar alunos do ensino fundamental de escolas municipais e estaduais de toda a região. A inscrição deve ser feita obrigatoriamente pela escola. É de graça. São três categorias, do primeiro ao terceiro ano, do quarto ao sexto e do sétimo ao nono ano. De cada uma delas, será escolhido e premiado um desenho. Os vencedores vão receber um tablet, um kit de pintura e também um troféu. O regulamento está no site da TV Band Vale e também na página do Projeto Rio Vivo no Facebook. O concurso é uma iniciativa do Grupo Band Vale e é a realização do Projeto Rio Vivo, que em setembro deste ano completa 12 anos de ações de conscientização ambiental na região. Então, corra, porque ainda dá tempo de participar. E a gente fica por aqui. Vem aí, vale o gente, com Tony Blade. Uma boa tarde para você e até amanhã.